Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanz. Vamos tratar de um tema muito importante, que é o reajuste e a revisão do aluguel. O direito de rever o aluguel, os valores do aluguel, é um direito do locador, o proprietário do imóvel e do inquilino, quem está alugando o imóvel. O locador pode pedir para que tenha um aumento no aluguel quando a situação do imóvel muda. Um exemplo é o metrô, a construção do metrô, o empreendimento imobiliário que valoriza o ponto comercial. Pode o locador, através de uma ação revisional, pedir o aumento do aluguel quando não consiga resolver isso de forma consensual, amigavelmente. O mesmo acontece com o inquilino. O inquilino pode pedir a revisão do contrato, a diminuição do valor do aluguel, em virtude de casos fortuitos, força maior, como a pandemia, entre outras situações do coronavírus, é um grande exemplo. Também a queda no comércio, a mudança, talvez, foi construída um terminal de ônibus ou um fato que desvalorizou muito o bairro, o inquilino pode pedir a revisão do contrato. Isso acontece muito nas locações comerciais. Um abraço e até a próxima aula.